Prefeito, finalmente chegou graças a sua intermediação séria nesse assunto que já caminha há nove meses. Graças a Deus e o DENIT nos atendeu porque na realidade está para fazer um ano isso aí. Hoje já está em um AITAR, a gente cobra realmente as competências nesse caso do DENIT, já está aí para colocar a nova plataforma, é uma plataforma nova que veio de Manaus, e para retirar a plataforma que sofreu o acidente que está no fundo. Então, se Deus quiser, nós estamos recompondo um setor importante, que é o setor portuário do município de OITAR, e aos poucos nós vamos recompor toda a infraestrutura da cidade, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto